Bom, vamos lá. E aí galera, tudo bem? Estamos aqui fazendo mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre esses últimos acontecimentos, né? Sobre a queda da democracia no mundo ocidental. Estamos vivendo momentos históricos, momentos cruciais na história humana. E também gostaríamos de fazer uma propaganda de uma marca, de uma empresa, de uma loja que estamos protocinando, se quiser. É, sim. Nós gostaríamos de falar de uma empresa que nos deu um pequeno patrocínio que chama Empower, loja de produtos de informática. Então se você precisar de algum produto de informática, nós estamos usando o computador lá que eles montaram para a gente. Então um abraço aí para o Tiago e para o Diego, né? Lá o gerente da loja. Um abraço para vocês e vamos deixar o link deles aqui. A loja deles é lá na Rua Aurora, na Santa Efigênia. E se você não é inscrito, se inscreva, né? Curta e compartilhe, porque é isso que ajuda a gente a continuar a fazer o trabalho. Porque a gente está aqui para ajudar mesmo, para passar um pouco do conhecimento que a gente tem e um pouco das nossas opiniões, para que o Brasil e o brasileiro, de um modo geral, tenham uma vida melhor. E vamos ao vídeo, né? Então, quais as pautas aí que... É, então o pessoal mandaram algumas perguntas no Instagram, cara. Achei super bacana isso, assim. O pessoal querendo saber a nossa opinião, entendeu? Então eu achei isso bacana. E a primeira pergunta que fizeram para a gente, a gente colocou o título aí A democracia está ruindo, né? O que está acontecendo com a democracia? E uma pergunta que eu acho que é muito pertinente é a nossa opinião sobre... A gente não vai falar a palavra para não ser bloqueado, mas é o... Qual a nossa opinião sobre o trancamento? Eu não sei se você viu recentemente, eu não sei se ele era médico ou cientista alemão que foi preso porque ele é contra esse tipo de política, entendeu? De trancamento, todo mundo em casa, etc. e tal. Na Alemanha as coisas estão ficando bem difíceis. O governo, inclusive, revogou alguns direitos constitucionais, direitos fundamentais. Em nome do quê? Em nome do controle de uma doença, enfim. Então, qual que é a nossa opinião aqui em relação ao Brasil? Eu acho assim, Léo, em primeiro lugar, é a solução para o problema? Eu acho que não. Trancar todo mundo em casa não é a solução. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma guerra biológica. Sim. Para mim não há dúvida que esse vírus, ele faz parte de uma guerra biológica. Sim. Porque você tem um contorno político em cima disso gigantesco. Você nunca teve um contorno político em cima de outras doenças desse modo. Então, eu te pergunto, se estivéssemos numa guerra militar, o que você falaria dos homens que querem ficar escondidos em casa? Ah, que são... Você entende? Então, é uma guerra biológica. O Brasil não pode parar. É o mundo, né? O mundo não pode... Principalmente o Brasil, nós não temos dinheiro para parar. Então, essa conversa toda, cara, eu faço um apelo aí aos governantes que vêm com essas historinhas de trancamento. O Brasil não tem dinheiro para isso. Daqui a pouco... Aliás, já está faltando ISS, ICMS, que o ISS é o Imposto Municipal. Tem muita prefeitura que já não está pagando funcionário público. ICMS, os estados... Por exemplo, qual que foi agora a solução do Dória? Foi aumentar as alíquotas do ICMS. Opa, assim é fácil. Você tranca todo mundo e agora você aumenta o imposto? Então, assim, isso não dá para fazer. Então, eu penso o seguinte. Questão... Eu acho que questão de vida... De força nossa. Nós somos homens, cara. E nós não devemos ficar aquados em casa. A doença é séria? Ah, a doença é séria. Só que, meu, eu não... Assim, eu vou falar para você que eu tenho medo. Eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque eu prefiro, se tiver que morrer, cara, que eu morra lutando. Entendeu? Que eu morra vivendo. Que eu morra sustentando minha família. Sim. E é uma enfermidade que tem mais de 99% de chance de se recuperar. E as pessoas que morrem, elas não conseguem nem ver os familiares. Elas morrem lacradas. Absoluto. Imagina nos seus últimos momentos de vida, você não pode ver nem os seus familiares, cara. Você morrer sozinho. Cara, isso é ridículo. Isso é mal. Agora, por que isso acontece? Porque eles estão usando essa doença, né? Para fazer o reset global, né? Que eles querem refazer toda a forma como a humanidade se relaciona. Nos negócios, na família, em tudo. Eles querem fazer um reset. Eles querem fazer um novo padrão de vida do ser humano. Então eles usaram essa doença com o objetivo disso. Porque com essa doença mobilizou o mundo todo, parou o mundo todo. Todo mundo ficou. Todo mundo obedeceu. Claro assim que agora, nesse segundo fechamento, né? Não sei se eu estou avançando muito na sua conversa. Se eu estiver, você me fala. Mas nesse segundo fechamento, muitos países não vão fazer. A Rússia não vai fazer. A China não vai fazer. Fechamento. Os países da central, que a minha esposa é do que estão, né? Não sei se vocês sabem, mas estão sabendo agora. Não vão fazer. Entendeu? Então vários países que não são tão contaminados pela democracia liberal globalista do ocidente, eles não vão fazer. Eles não são idiotas. Por isso que eu digo, hoje a pior ditadura está no mundo ocidental. E assim, é visível. Você viu a publicação do Supremo Tribunal Federal. Sim. Dizendo que vai trabalhar para a agenda da ONU. Cara, o Supremo Tribunal Federal deveria trabalhar para a agenda do Brasil. Sim. Entendeu? Não para a agenda da ONU. Sim. Entendeu? Isso é uma afronta à soberania nacional. Então assim, E a... Desculpa. E o... O que eu ia falar? Não. Posso pegar um... Pode pegar. Então vai. Então isso é uma afronta para a soberania nacional do país. Sim. Né? E sobre essa questão... Não sei se vocês conhecem o Tucker Carlson, que é um cara muito famoso da Fox News. Ele é um comentarista político de direita, famoso e tal. E ele diz assim, olha, veja bem, vocês vejam que eu tenho batido mesmo nessa tecla. E foi o que o Tucker Carlson disse esses dias. Eu sempre achei que o maior inimigo da liberdade fosse o Estado, fosse o governo. Mas hoje eu vejo que o maior inimigo dos Estados Unidos vem do setor privado, vem do Facebook, vem do Google, das grandes mídias de comunicação, das grandes corporações, dos high tech, das grandes mídias de tecnologia. Porque eles controlam até a narrativa. Eles decidem quem vai ganhar. Por exemplo... Desculpa te cortar, mas você viu, por exemplo, se você acessar o Instagram e você for na postagem do presidente Trump, você viu o que aparece embaixo? Já não. Sabe o que aparece embaixo? Ah, sim. Aparece assim. É muito provável que Biden tenha ganho as eleições. Cara, embaixo do Twitter do Trump. Sim. Então, assim, ah, e você sabe que as grandes companhias do setor de mídia social, elas colocaram muito dinheiro na campanha do Biden. Então, você vê que esse povo hoje, esse povo controla a narrativa, controla quem vai ser presidente e quem não vai ser presidente. O Biden não ganhou presidência ainda. E eles já falam que é o presidente eleito. A mídia chamou, falou que o Estado do Biden ganhou ou não ganhou. Então, eu digo pra vocês, não se iludam. Hoje, hoje em dia, a gente tem que se atualizar. Antigamente, no tempo do... Quando o pessoal começou do movimento conservador, movimento libertário, tal, com essa galera. Tudo bem, eles viam o Estado como maior ameaça. É o Estado que controla tudo como maior ameaça da liberdade. Só que hoje em dia não é, cara. Hoje em dia é essa elite global bilionária que pode comprar países, podem comprar juízes, pode comprar estados. Estados, esses são os maiores inimigos. Então, não é menos Estado, mais Mises. Mano, isso é... É pra quem tem uma mentalidade de 100 anos atrás, cara. Mises é o quê? No começo do século. E, Donaldo, eu penso assim também. Desculpa te cortar. Mas, eu acho que assim, a democracia, ela parte de um pressuposto. Que é a boa-fé. Sim. Ela parte do pressuposto que o ser humano tem moral, que o ser humano tem boa-fé. Que vai respeitar a regra do jogo. Sim. E eu não vejo, por exemplo, no Brasil, algumas autoridades grandes. Eu vou falar principalmente do Supremo Tribunal Federal, respeitando a regra do jogo. As decisões, elas são contraditórias. Quando interessa, pra algum motivo, essa decisão, ele toma essa linha de pensamento. Se essa linha de pensamento não interessa num caso de um inimigo dele, ele toma uma linha oposta. E, nos Estados Unidos, agora os democratas perderam a eleição. A verdade é essa. Nós sabemos disso. Eles perderam as eleições e eles não saem. Eles não respeitam a vontade popular. Então, ou seja, que democracia é essa? Então, já que nós estamos entrando na questão das eleições americanas, veja bem. Isso já existem evidências. Existem evidências de fraudes nessas eleições. Votos do Trump foram encontrados. Existia um software de computador que... Isso já aconteceu, isso foi provado. Que é um glitch, né? Que aconteceu em Michigan. Que 6 mil votos do Trump foram passados pro Biden. Então, tem várias coisinhas aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que mostram que essa eleição foi fraudada. Inclusive, o Gil Giuliano, né? É, o Rudy Giuliani. Desculpa, o Rudy Giuliani, ele falou que alguns dados eleitorais foram processados fora dos Estados Unidos, né? Sim, que é o software da Dominion. É, o software processou os dados da eleição fora dos Estados Unidos e, segundo ele, o software é o mesmo da eleição do Chaves. Mas você não sabe uma coisa. Uma coisa pior ainda. A mídia, o que a mídia fala? Mas não tem evidência. Não tem evidência. Eu vou falar, quem é o idiota que vai entregar as evidências de mão beijada na mídia? As evidências têm que ser entregadas na corte. Justamente. Porque se você já tem evidência, você já faz uma... Você que sabe de ler, você pode entender, né? Sim, agora, tipo assim, você falar, ó, eu vou ser sério pra você. A advogada do calibre que o Trump arrumou, o Rudy Giuliani, o calibre dessas pessoas, eles afirmarem isso, é porque eles têm. Isso não é blefe, entendeu? E os dois falaram, e os dois falaram, os dois foram bem enfáticos. Nós temos evidências, tantas evidências que não estamos tendo tempo de processar. E ela falou, a Sidney Powell, se não é o nome dela, ela falou, eu não afirmaria isso se eu não tivesse certeza. Justamente. Eu não jogaria a minha profissão no lixo. Porque você afirmar uma coisa e depois você não tem prova disso. Então, tipo assim, é ridículo. Isso vai acabar com... Se não tiverem prova, claro que o Trump acabou, velho. Porque o povo tá comprando, muitos republicanos, muitos conservadores, 50%, mais de 50% dos republicanos não acreditam que o Biden ganhou, honestamente. Não, mas é óbvio isso. Não acreditam. E o resto, assim, tem dúvida. Isso é óbvio. E você viu que o BLM lá, aquela porcaria daquele movimento, Black Lives Matter. Porque na verdade, cara, eu nem vou entrar nessa questão, porque todas as vidas importam, na minha opinião. Eu acho que você não tem que segregar a sociedade, que é isso que essa turma tem feito. Esse movimento patrocinado pelo Jorge Soros, o que ele faz? Ele divide a sociedade. Porque quando você, você sabe isso melhor do que ninguém. Quando você divide, você conquista muito mais fácil. É muito mais difícil você dividir pra conquistar. Então, eu faço até um apelo, cara. Galera, não caiam nessa. Estamos todo mundo juntos, velho. Somos humanos, cara. Tipo assim, ó, brasileiros. Nós somos brasileiros, unidos, juntos e não vai ter separação aqui no país. Entendeu? Não vai vir com esse papo de Black Lives Matter aqui, não. Aqui todo mundo importa. Mas olha isso aqui interessante. O Trump, ele recebeu recorde de votos negros. Principalmente de homens negros, tá? Sim. Principalmente de homens negros. Ele recebeu recorde. Nunca republicano. Assim, em anos não recebeu tantos votos. Tantos votos assim. E como é que é possível um cara que recebeu voto de negro, recebeu voto, assim, voto recorde de negro, recebeu voto recorde de latino e perder a eleição? Não. Pra você ter uma noção, matematicamente falando, vamos falar de matemática e probabilidade estatística e tal. Os republicanos perderam um assento no Congresso. E olha que essa eleição era desfavorável a eles, né? Porque se você não sabe como é que funciona a eleição americana, eu vou resumir rapidamente. Em um ano, os republicanos têm que defender mais assentos que os democratas. Em outro ano, é o contrário. Os democratas têm que defender mais assentos que os republicanos. Em 2022, vai ser mais desfavorável para os democratas. Só que esse ano era desfavorável para os republicanos. Os republicanos tinham risco de perder o Senado e o Congresso e a presidência. Eles não perderam uma casa do... Não perderam... Continua com a maioria do Senado. E olha que roubaram dos republicanos em Michigan e na Georgia, mas aí já é outro assunto. que vamos falar mais tarde. E os republicanos perderam um assento no Congresso e o Trump perde. É, não. Cara, o Trump teve vários recordes. O Donald Trump, por exemplo, assim... Não, mas só desculpe, só vou falar mais uma coisinha. Em algumas regiões, em algumas zonas eleitorais dos Estados Unidos, o Biden teve mais votos do que de pessoas que existem nessas regiões. Você sabe como é que os democratas fizeram essa... Mas é porque os democratas, o Biden ganhou? Porque nessas regiões que os democratas têm total domínio, né? Eles têm domínio sobre tudo, eles têm domínio sobre o colégio eleitoral. Sim, sobre todas as esferas de poder, nessas regiões, o Biden foi extremamente bem votado. Tipo, era 100%, 200% de votos. É por isso que ele ganhou. Então, tipo assim, se a Suprema Corte for honesta, temos esperança, porque a maioria do Suprema Corte é republicano. O Trump só não reverte esse quadro se os republicanos traírem o Trump. Mas é, eu não acredito. Os republicanos sabem com quem estão mexendo. É, porque eles derrubam o Trump hoje e depois derrubam eles. E derrubam eles amanhã. E assim, essa turma não quer o bem da humanidade. Ficam levantando essas agendas aí ambientais, etc e tal. Enfim, então assim, agora o que fica pra gente, eu acho que de lição. Eu vejo a China crescendo, se fortalecendo como nação. Você vê o povo chinês tendo uma vida melhor. Sim, tem. Você vê o povo chinês está tendo uma vida melhor. E o povo chinês no passado sofreu igual o cachorro. Você lembra na Segunda Guerra Mundial, o Japão? O Japão invadiu a China. Subjulgou. Vários países. E o Japão, você lembra, na Segunda Guerra, ele tomou a Ásia, ele tomou várias ilhas. Só que não conseguiu manter. Desculpa te cortar, porque o pessoal vai falar assim pra você. Vai falar, é, mas o povo vive em ditadura. Mas a China hoje, o povo vive melhor, mas é o povo preso. A gente está sendo livre, as nossas eleições estão sendo respeitadas, estão sendo justas. É isso que eu queria falar com você. Por exemplo, você acredita na democracia? Hoje, infelizmente não. Você sabe por quê? Por quê? Não, o pessoal vai ferrar, gente, mas deixa eu explicar. Por quê? Porque a democracia funcionava, como a democracia funcionava no Ocidente, existia um consenso, porque a gente era uma sociedade que tinha valores cristãos sólidos. Então, tudo era baseado na boa vontade, no respeito mútuo, entendeu? Na confiança. Na confiança. No fio do bigode. Então, assim, com a secularização da sociedade, como fomos tirando pouco a pouco Deus e os valores de Deus na sociedade, hoje é uma busca de poder. O nosso adversário, que a gente representa pela esquerda, ou globalista, usa o nome que quiser, esse povo, ele não tem... Ele quer poder. E ele não respeita a regra do jogo. Não respeita. Não respeita a regra do jogo. E os militares, pouco a pouco, estão entendendo isso. Porque aí sempre falam, vamos fazer a regra do jogo, vamos ganhar pela democracia. Só que esse povo, olha o que aconteceu nos Estados Unidos, eles falaram, deram uma eleição, é muito claro. O povo, os Estados Unidos já é um país dividido, porque se o Trump perder, ou ele ganhar, já demonstrou que houve fraude, que houve... que as regras não foram respeitadas. É poder. Hoje é briga de poder. Acabou. Não é a vontade do povo, eu vou respeitar a vontade do povo. Não existe isso. Aqui no Brasil, cara, desculpa te falar. Ao meu ver, o segundo presidente Bolsonaro, ele tem as provas de que houve fraude. Que ele não teria ido para o segundo turno e eu acho que ele vai soltar isso em um momento oportuno. Eu também acredito, cara, desculpa, como que o PT, depois de 16 anos, depois de 16 anos de PSDB, cara, ninguém aguentava mais a esquerda. Tipo assim, e aí o cara me vem e vai para o segundo turno? Não foi para o segundo turno, entendeu? Então assim, em 2022. E agora nessas eleições já tivemos uma prévia do que vai ser 2022. Porque o sistema do TSE, que era extremamente seguro, extremamente tecnológico, high-tech, The Power, não sei o quê, sofreu ataque e teve atraso. E aí em São Paulo fica Boulos, ou seja, aí ele divide a sociedade e dá a entender que o Covas, PSDB, é de direita e que o Boulos é de esquerda. Se quer trazer a política da tesoura. Então assim, que o Brasil Paralelo fez muito bem, né? Da tesoura, a tática. Então assim, não dá para mais cair nessa. Então assim, China. A China, cara, está fortalecendo o país. Você sabe, cara. Ela foi muito subjugada e humilhada. Entendeu? A Rússia, cara. A Rússia, eu vejo. A gente já vai entrar que o pessoal perguntou a nossa opinião sobre o valor de dinheiro. Então aqui, uma pergunta. Vamos para a gente não se estender. Enquanto eu vejo, essa é a minha visão. Enquanto eu vejo países que têm uma mão forte, eles estão se fortalecendo, eles estão crescendo o seu PIB, sua qualidade de vida. Ah, não tem liberdade de expressão. Sim, não tem liberdade para falar porcaria na internet. Entendeu? Ah, persegue cristão. Leonardo, posso ser sincero? Tipo assim, se eles quiserem ter a religião oficial deles lá, cara, o problema é deles. Entendeu? Assim, eu acho que assim, a liberdade, ela é muito boa. Eu acho que a gente deve lutar por isso, cara. Mas a China, mas a China, de certa forma, ela é democrática. Porque ela persegue cristão, ela persegue muçulmano, ela persegue budista. Se você é um budista tibetano na China, você está ferrado. Agora, o ocidente, ele tem uma... Esse ocidente é globalista, tá? Estou falando do movimento conservador que a gente faz parte. Esse movimento de esquerda, que a gente usa mais a esquerda, é totalmente de cristianismo. Eles estão querendo criar... O termo de cilomofobia, né? Tipo assim, você não pode criticar o muçulmano. Agora, cristofobia é ridicularizado. Mas, cara, quem mais sofre pela fé, com certeza, isso é um cristão. Isso são números, cara. Isso não é... Então, é o seguinte, cara. Eu vejo assim, eu acho que aqui a gente vai caminhar para algo assim. Porque perceberam que Rússia e China estão despontando. Enquanto, cara... A Índia está despontando. O que está acontecendo com os Estados Unidos, cara? Totalmente dividido. Agora, o que essa turma fez no Oriente Médio? Lembra da Primavera Árabe? Sim. Então, você voltou... Agora fizeram dentro dos Estados Unidos. Mas por que fizeram dentro dos Estados Unidos? Então, você divide, você corta a sociedade ao meio. Sim. Entendeu? Você destrói. Por quê? Destruir o Trump é essencial para essas grandes empresas. Sim. Por quê? Você vê toda a mídia só atacando o Trump. Então, assim, agora vamos entrar no ponto, numa outra pergunta sobre o Putin. Porque recentemente teve essa aproximação, teve essa reunião do BRICS que foi muito divulgada pelo presidente Bolsonaro, que divulgou nas redes sociais. E é engraçado porque o pessoal tem uma... Eu acho que há três anos atrás, você fez um vídeo, né? Sim, fiz. Quase quatro. Quase quatro anos atrás que você explicou. assim, o Putin é de direita ou de esquerda. Então, todo mundo pensa que o Putin hoje ele é um cara de esquerda. E isso é uma falácia, isso é uma mentira gigantesca. Porque o Putin, até no documentário que a gente fez, se você não viu ainda, tem aí o documentário que é globalista versus conservadores. Que a gente fala um pouco do Putin, a gente fala até do Xi Jinping, que o Xi Jinping é... A ideia central dele é fortalecer a cultura chinesa e ele fala de Confúcio. Sim. Então, essa visão que temos da Rússia é distorcida. Então, o pessoal perguntou qual que é a nossa opinião sobre o Vladimir Putin. Sim, então, bom, primeiro, esse é um vídeo para perder inscritos, né? Porque, gente, vou falar assim, claro, a gente quer falar a verdade para vocês. Talvez as coisas que estamos falando vai estar indo de encontro com o que muitos de vocês pensavam, muitos de vocês criam, só que eu acredito que o que aconteceu nos Estados Unidos abriu os olhos de muitas pessoas e essa reunião que o meu irmão acabou de citar do Bolsonaro e do Putin e o Bolsonaro elogiando, falando, olha, ele me elogiou, tal, a gente está se aproximando, está tirando a vida dos olhos de vocês. Por quê? Já viram aqueles filmes que você acha que o inimigo é um cara e na verdade o inimigo é outro, aquele que você não imaginaria, entendeu? Então, o que que é o... Vou explicar um pouco para vocês sobre o Putin e vou explicar um pouco sobre a China. O que que é a China? Depois eu vou falar sobre o Putin, tá? Mas é rápido. A China, o nome, eu já falei uma vez, vou falar de novo. China em chinês quer dizer país do centro, John Wayne. Eu estou aprendendo em chinês. A China tem quase 5 mil anos de história, eles nunca quiseram dominar o mundo, eles sempre quiseram ser o país mais importante, mais rico, mais influente do mundo, entendeu? E eles influenciaram, eles influenciaram todos os vizinhos, eles influenciaram o Japão, eles influenciaram a Coreia, eles influenciaram o Tibete, eles influenciaram os vizinhos, eles eram o centro do mundo. Essa é a visão espiritual da mentalidade chinesa, da cultura chinesa, nós somos o centro, nós somos o país para influenciar o mundo. É diferente da visão europeia que é de colonizador, que Portugal saiu para buscar novas terras, então isso dá um pouco do DNA do ocidente de colonizar. Então deixa eu só terminar e explicar sobre a China, mas o que acontece? A China é um país bom, é um país que quer morar? Não estou falando isso, não estou defendendo de bom, não estou falando qual é a visão deles. A China, eu sendo um cristão chinês, viver na China é uma merda, uma bosta, entendeu? Desculpa o palavreado aqui, pesado. É horrível, vamos ser sinceros. Só que assim, a China não tem um objetivo de domínio global. A China quer se dominar global, sim, economicamente, ela quer que o Brasil, as empresas do Brasil sirvam a China, tudo, mas ela não quer mudar a nossa cultura, não quer mudar a nossa religião, não quer mudar mudar o povo brasileiro. Pelo menos por agora, não sei, quem sabe do futuro, a gente nunca sabe, mas a China, ela tem esse objetivo, ela quer poder e dinheiro, ela vai fazer negócio com qualquer um que seja, quer seja uma ditadura islâmica na Arábia Saudita, quer seja a democracia liberal no ocidente, dane-se, a China quer dinheiro, a China quer poder, a China hoje quer ser o país rico, quer chegar no Brasil, quer comprar o Brasil mesmo, está pensando em dinheiro, essa é a realidade. Agora vamos falar sobre o Putin, uma coisa que também, para você entender política, você tem que entender duas coisas, duas coisas que você tem que estudar bem, história e geografia, estude história, estude geografia. A Rússia não é um país que surgiu do nada, a Rússia é um país que tem mil anos de história, então a Rússia não se baseia apenas no período soviético dela, se você analisar algumas entrevistas do Putin, o Putin critica muito, sabe quem o Putin odeia? Sabe quem o Putin odeia? Sabe quem o Putin odeia? Na história da Rússia, da União Soviética, tenta adivinhar. Lenin. Lenin? Ele fala, Lenin era o revolucionário, ele não pensava no bem da nação russa. Ele falou, Lenin... Desculpa te discordar, mas o Putin, ele só não destrói totalmente, e fala mal do Stalin, porque o Stalin, querendo ou não, protegeu a Rússia do Hitler. Do Hitler. Porque se não, era outro que entrava na lista negra do Putin. E tanto que o... E o Stalin matou o comunista também. Então por isso que ele gosta. O Stalin é que mais matou o comunista. Matou o comunista também. Porque o Stalin era bruto, está ligado? O Stalin queria poder, o Stalin não era muito da ideologia revolucionária. Tanto que se você falasse alguma coisa dele, ele matava, o pessoal do próprio partido. e todo mundo ficava batendo palma lá quando terminava as reuniões. E aí de você se não batesse palma. Entendeu? E as pessoas tinham medo. As palmas duravam, porque ficavam batendo, 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 e a pessoa tinha medo de parar, de bater palma. Então, meu amigo, então, continua. Tá. Então o que acontece? O Putin, ele... Não digo Putin, a elite russa, tá? O que que acontece na elite russa? Porque o Trump, o Trumpito, se você ver as entrevistas que ele fazia antes de ser presidente, ele fala, eu quero ter boas relações com a Rússia. Por que eu não posso ter boas relações? Ele elogiou o Putin várias vezes. Você vê as... O Trump, se sentia muito mais à vontade com o Putin do que com a Merkel, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque o... A Merkel da Alemanha. É, a Angela Merkel da Alemanha. Por quê? Então qual é a visão do Putin? Quem critica o Putin? Primeiramente, meus amigos, desculpa, vou perder... Agora assim, um parênteses para você continuar. Não sei se vocês lembram, mas o Vladimir Putin, a Rússia, era muito bem falada até que ano? 2008? 2008, 2009. Era, a Rússia era muito bem falada. Por quê? Agora, aqui é um ponto, cara, extremamente interessante. O Brasil, a gente, a gente precisa fazer negócios. Nós precisamos ser inteligentes. A China, você sabe muito bem, abriu as portas para o mundo, recebeu as indústrias. Lembra? Nos acordos econômicos da NAFTA, eu acho que o presidente na época era o Bill Gates. A China se abriu e falou globalismo. Foi antes, foi antes do Bill Gates. Foi antes, né? Foi antes. Cheguei a cheque, qual era o presidente americano? Não lembro qual era, eu sei se era o... Ah, mas a China sempre faz tempo, faz desde os anos... Da década de... 70, 80. 70, 80. Eu não lembro. Mas qual que era o presidente? Ah, você tem razão. Foi o Chegue a cheque, da China, agora do ocidente, não me lembro. É, e aí, cara, a China, o que ela fez? Ela, tá bom, aceitou. Vamos ser globalistas. Então, assim, ela aceitou as empresas, inundou de dinheiro a China, querta. 30, 40, 50 anos. Hoje, ela desgarrou da ideia globalista e falou, e o que a gente viu o Xi Jinping discursando? Confúcio é extremamente importante para nós. Sim. Ou seja, ele falou de Mao Tse Tung? Não. Ele falou de Karl Marx? Não, ele falou de Confúcio. Cara, o partido chinês comunista é tão comunista como o partido cristão da Angela... é cristão da Angela Merkel. Não, peraí, deixa eu refazer minha palavra. O pessoal fala, mas o partido da China é partido comunista chinês. Legal. Mas o partido da Angela Merkel é o CDU, que é partido, é Christian Democrata, não sei bem o que fala esse problema. É democrata cristão. O partido da Merkel é democrata cristão. O que tem de cristão naquela porcaria, velho? O que tem de, entendeu? Então, não se pegue. Então, eles comeram... O Bolsonaro era PSN, partido liberal, de onde era. É, então eles comeram o pão que o diabo amassou durante anos e hoje os caras souberam usar a seu favor aquela situação naquele momento. E até 2008, a Rússia estava bem na foto. A mídia só passava pano. a Rússia é isso, a Rússia é aquilo. calma, você vai continuar. A partir de 2008, quando o senhor Putin começou a valorizar mais a sua cultura, ou seja, descerrou da agenda, você viu aqui, você que me mostrou a igreja militar, católica, ortodoxa que o Putin fez, uma igreja gigantesca. E os discursos do Putin, ele exalta demais a fé cristã. E ele fala assim, ele fala... Não existe Rússia sem cristianismo. Não existe Rússia sem cristianismo, porque é o cristianismo que fez, deu a possibilidade do homem discernir o bem do mal. Então você vê o cara falando isso. E aí, a partir daí, que começaram as matérias da CNN, dessas grandes mídias. O quê? Não, o Putin é um ditador, o Putin é o ditador, porque o modelo democrático do Ocidente é o melhor. Será que o modelo democrático é o Ocidente? Então, agora, o que eu estava falando há um tempo atrás. Meus amigos, pega o Olavo de Carvalho, tudo que ele falar sobre marxismo cultural, tipo o Cheyenne, tudo que ele falar sobre política externa, joga no lixo. Joga no lixo. Porque a gente está vendo que é mentira. A gente está vendo que as coisas que ele falou, é o que eu falei, esse é o vídeo para perder inscrito. esse é o vídeo, cara. tipo assim, cara, isso é falso. O Olavo tem uma visão infantil que está se provando que eu, em 2017, estava certo. Que não é o Ocidente bonzinho e o Oriente bonzinho. Não estou falando que o Putin é maravilhoso, mas por quê? Por que o pessoal odeia o Putin? Sabe por que odeia o Putin no Ocidente? Os democratas, os globalistas, George Soros, família Rockefeller. Sabe por quê? Veio o Canadá de da Guerra que o cara explica melhor sobre essa questão do Putin. Porque ele mandou os globalistas embora do país. É, porque ele até ele chegou e falou assim, ó, seguinte, vocês querem, porque caiu a União Soviética, o comunismo, vários bilionários. Ou seja, peraí, aqui tem um comunismo bilionário a rodo. E que socava o povo russo. Ele é globalista. Justamente. Só que aí o Putin, ele chegou, o pessoal, o Robson, do canal Arte da Guerra, ele falou muito legal. E ele conta essa história muito bem. Que vocês querem continuar na Rússia, continuem. Só que não se metam na política. E aí ele, e alguns se meteram, e os que se meteram não estão vivos. E aí, cara, e assim, você vai me perguntar se isso é errado? Enfim, a Rússia, o povo russo está melhorando de vida. Sim, outra coisa. E o pessoal fala assim, mas ele mandou prender um monte de jornalista. Mano, que jornalista é esses aí que vocês estão querendo defender? Esses ativistas disfarçados de jornalistas? Justamente. Que tem uma, que quer transformar o país numa merda socialista? É esse tipo de jornalista que vocês falam? Ô, mas ele está mandando prender, mano. A esquerda manda o poder no Brasil, eles vão mandar esses conservadores? Desculpa, sabe o que o Dirceu disse? O Dirceu falou o seguinte, ele falou, não bastava pagar a mídia, deveríamos ter calado. Ele falou isso numa live, na internet, eu vi com os meus próprios olhos. Ele falou, não, pagar foi muito pouco, deveria ter calado. E aí, tanto que um dos projetos do Fernando Haddad quando era candidato a presidente era ter um controle sobre a mídia. Entendeu? E deu por isso que a democracia acabou, porque o nosso, tipo assim, o outro lado da direita não quer saber de democracia. Não. Então, enquanto a gente está aqui jogando limpo, eles não estão jogando limpo. Então, mas terminando sobre o Putin, então o que acontece? É por isso que o Brasil hoje temos duas opções. Se o Trump ganhar, beleza, vamos ter um excelente amigo na Casa Branca, tal, legal. Mas se o Trump perder e o Biden ganhar, para o Brasil também não vai ser ruim. Você sabe por quê? Porque a gente pode se aproximar da Rússia e da China e tem que chegar assim, vai lá para Moscou, vai lá para Pequim e fala, olha, vocês são inimigos não do povo americano, não estou falando do povo americano, eles são inimigos dos globalistas lá do ocidente, de Wall Street. Vocês não são? Então, beleza. Então, investe no meu país que esses globalistas vão ter inimigos no mesmo continente, porque é o continente americano, que é o quintal dos Estados Unidos. Você não acha que a China vai encher esse país de dinheiro? Claro que vai. Você acha que o Putin não vai compartilhar algumas tecnologias muito? Claro que vai, cara. É capaz de ter bomba atômica, velho. E para ter bomba atômica, a gente precisa emendar a Constituição. É outro apelo que eu faço. Não, é um apelo que eu faço, porque assim, não sei se vocês sabem, mas na Constituição nossa, Constituição Federal de 88, ela tem, cara, é bizarro, mas está escrito que nós só vamos poder trabalhar com a energia nuclear para fins pacíficos. Sim, mas deixa eu terminar aqui e falar. Então, eu sei que é o seguinte, olha que interessante, eu não estou querendo, eu estou falando muitas coisas, mas o pessoal pode falar assim, você está pagando pau para a China e para a Rússia. Não, não é. Eu vou contar uma história real que aconteceu na época das cruzadas, tá? Todo mundo estudou um pouco sobre as cruzadas, que os cristãos foram lá na Terra Santa, então procurem sobre as cruzadas, é um assunto muito interessante para vocês lerem. Os cristãos, ficaram lá brigando com os muçulmanos durante anos, lá no Oriente Médio, aí chegou Saladino, Saladino expulsou os cristãos de Jerusalém, aí depois fizeram um acordo de paz, enfim, então toda essa questão, mas ainda existiam algumas terras que pertencem aos cruzados. O que aconteceu? Os mongóis não conquistaram, dizimaram o Oriente Médio, todo mundo muçulmano, os mongóis chegaram lá e destruíram. Só que é o seguinte, quem destruiu Bagdad, que era a joia do Império Islâmico na época, foi o filho de Gengis Khan chamado Lago. E o Lago, ele era casado com uma cristã mestoriana. e o general dele, o general que ele mais se confiava, porque assim, o Lago, tudo bem, ele era príncipe, mas quem fazia as guerras era o general. Isso é, ele que, não sei que os filhos de Gengis Khan eram competentes, o Gengis Khan tem filhos competentes, mas o general do Lago ele era cristão e historiano. E quando ele invadiu Bagdad, ele foi muito, ele não destruiu nenhuma igreja, ele foi bem, bem amigo, ele foi bem, ele ajudou bastante a comunidade cristã no Iraque, no Oriente Médio e tal, então ele ajudava. Aí o que aconteceu? Os muçulmanos se refugiaram no Egito, com os mamelucos, e eles se levantaram contra esse general do Lago. O que acontecia? O Lago, ele quis fazer um acordo com os cruzados. você só não deixa eles passarem para essa região que eu cuido deles. O que os cruzados fizeram? Ah, mas o historiano ele é herético, ele é herége, ele não segue a nossa fé, não segue a fé na época católica, não segue a nossa fé. Então eles traíram esse general, ele perdeu a batalha, que é a batalha de Angeluts, e ele foi morto, e a influência cristã no Oriente Médio desapareceu, porque ele era a influência maior do cristianismo daquela região. Hoje nós podíamos ter um Oriente Médio cristão, amigo do Ocidente, porque aí depois, caso que ele morreu, aí surgiu o Tamerlão, surgiu o Imperio Otomano, e toda essa questão aí que eu não vou entrar em detalhes, mas você vê, então hoje nós temos que entender, nós somos, nós apoiamos a China, nós apoiamos a Rússia, não, não é isso, mas nós sabemos que hoje o maior inimigo da humanidade é o movimento globalista, que está localizado em Wall Street, e eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe, cara, quando a gente fala inimigo da humanidade, vocês estão vendo, vocês estão vendo as pautas, vocês estão vendo a agenda, o STF falou que está trabalhando para a agenda da ONU, e a agenda, cara, quando você percebe, por exemplo, as pautas que o STF trabalha, cara, o HC, que o Barroso presidiu e foi relator sobre aborto, segundo ele, aquele HC gerou efeito só para as partes, o aborto até três meses não é crime para o Barroso, e, cara, são absurdos, pedofilia, pessoal, pedofilia, cara, quiseram reduzir a idade para o consentimento para o sexo para 12, alguns deputados estavam falando em 10 anos, nos Estados Unidos, aquela juíza que morreu pregava isso, você me entende, cara, então assim, são agendas que você fala, é, acabar com o cristianismo, isso é óbvio, acho que todo mundo está vendo, e tem gente, cara, que tem família, que é cristão, e é esquerda, e é esquerdista, e não entende essa agenda, aqui no Brasil, a gente está com uma situação muito crítica, que é o Supremo Tribunal Federal, Leonardo, esse, quando eu li o HC, cara, do Barroso, que é do aborto, foi um, eu fiquei em choque, porque ele fala assim, ele fala que o Código Penal é de 1940, que o Código Penal é muito antigo, então ele precisa ter uma interpretação conforme a Constituição, só que, esse, para mim, isso é demagogia, porque o Código Penal, ele é de 1940, só que ele já teve mais de 10 alterações, desde 1940, e recentemente teve uma alteração gigantesca, que é a alteração do pacote anticrime, então teve muita alteração, você sabia que antigamente adultério era crime? Sim. Então, adultério era crime, e o adultério deixou de ser crime como? O adultério deixou de ser crime pela via legislativa, ou seja, o Congresso Nacional, os deputados, que são eleitos pelo povo, que tem legitimidade popular, votaram, e falaram, não, o adultério não é mais crime. Ele, na, assim, na pura demagogia, fala que o Código Penal é muito antigo, e eles têm que rever essa situação, só que se a população brasileira quisesse, que fosse revisto, que tirasse a criminalidade do aborto, seria pelo Congresso, e não pelo STF, assim como foi pela, o crime que eu te falei, do adultério, e aí ele fala da liberdade da mulher, que a liberdade da mulher, ela tem que ter a liberdade de fazer o que ela quiser com o corpo, só que todos os doutrinadores falam que a vida é o direito supremo, é o direito mais importante, porque sem a vida, sem a vida, não há outros direitos, e aí ele vem com a cara de pau e fala que até três meses pode fazer aborto, então, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. nos Estados Unidos, em Nova York, que é governador de democratas, é até nove meses. Você entende, cara? É até nove meses. Então, assim, aí você vai perguntar para um cara desse, você vai perguntar para um cara desse, ah, então eu posso pena de morte, o que você acha de pena de morte para bandido, por exemplo, para um estuprador? Sabe o que ele fala? Ah, assassinato é inútil, entendeu? Mas assassinar um bebê pode. Você está entendendo? Então, assim, então essa agenda, essa agenda está aí, e essa agenda global, ela tem uma cara bonita, porque é fácil, o papel aceita tudo, você coloca em prol da humanidade, faremos coisas porque a humanidade precisa disso, a fraternidade, aquele papo furado, só que no final, vem com essas decisões sorrateiras, baixas, entendeu? Bom, pessoal, então você quer falar mais alguma coisa? Então, acho que resumindo, o que a gente quis falar nesse vídeo é o seguinte, que voltamos, agora a direita brasileira está entendendo o que a gente falava, o maior inimigo nosso, do movimento conservador, não está na China, não está no Irã, não está na Rússia, não está nem no Estado Islâmico, está no Ocidente. Só falar um pouquinho do Estado Islâmico, de porquê. Não, acho que já está bom, porque vai acabar a bateria. Ah, tá, mas é rapidinho, eu morei no Oriente Médio, o muçulmano radical, terrorista, ele quer que o cristão ou ele morra, ou ele pague imposto para continuar com a fé dele. Os dobrances, eles querem destruir até nossas crianças, cara, eles querem destruir nossa alma, eles querem mais do que destruir o corpo, eles querem destruir nossa alma. Por isso que eu falo, nosso maior inimigo está no Ocidente, tá, e se tivermos que nos unir com a China, com a Rússia, com o Putin, eu gosto do Putin, pessoalmente, eu gosto do Putin, eu sei que muita gente vai ficar horrorizada, eu gosto dele, ele trouxe a fé cristã para o país novamente, ele é conservador sim, ele valoriza a família, ele tem encontros anuais com famílias que têm muitos filhos, tipo assim, é isso que a gente quer, famílias, famílias, então ele pega aquelas famílias que têm 11 filhos, 12 filhos, e coloca na TV e fala, parabéns, você é o herói da Nação Russa, dá medalha para eles. Porque a taxa de natalidade deles só caía, entendeu? Se você sabe, mas a Rússia foi o primeiro país do mundo a aprovar o aborto. Lenin. Lenin. Entendeu? O Kiput odeia. Entendeu? Lenin, Kiput odeia, você falou tudo, então assim, o cara está de parabéns, o cara está reerguendo o país dele. E a gente tem que fazer o nosso. Então pessoal, por hoje é só, nós queremos deixar um abraço para vocês, agradecer, compartilhem, divulguem, se inscrevam, isso nos ajuda muito. E mandem mais perguntas, se vocês tiverem perguntas, mandem perguntas para nós, que a gente vem e faz esse bate-papo de novo. Espero que vocês tenham gostado e aquele abraço, né? É certo, gente. Até mais, sem que Deus, um abraço a todos. Tchau.